Eu acho que o São Paulo fez, pelo menos no período que eu aqui estou, uma das melhores partidas. Uma partida equilibrada, uma partida bem trabalhada, construímos aí alguns bons lances, penetramos em muitos momentos uma defesa muito bem montada e fizemos por merecer talvez aí até um resultado melhor, mas eu acho que pela disputa que foi a partida, pela intensidade, as adversidades e você jogar com o vento muito forte num primeiro tempo e num segundo vento, por incrível que pareça, acabou diminuindo a intensidade. Então eu fico satisfeito porque eu acho que está havendo uma evolução grande, a equipe está começando a criar uma confiança um pouquinho maior e eu espero que mantenhamos essa postura e melhoremos aí daqui pra frente. Sobre o 4 Petros de primeiro volante, te agradou isso? É possível que isso aconteça nos próximos jogos? Sim, não tenho dúvidas. Eu acho que a posição do Petros, ela hoje está muito mais consolidada, né? Nessa função e o Juscelet teve um crescimento muito bom. Teve mobilidade, saiu pra jogar, apareceu dentro da área. Eu acho que é isso, aos poucos a gente vai conseguindo encaixar algumas peças, mudando algumas características. Mas o mais importante que isso é a maneira coletiva como a equipe jogou hoje. Nós não tivemos tantos riscos lá atrás, exceção de uma ou outra jogada, mas na grande maioria das vezes construímos com bola nos pés, trabalhando a todo momento, procurando a melhor opção, a melhor jogada possível. E eu acho que em termos de construção, foi talvez aí o jogo em que tenhamos tido a melhor movimentação. Eu espero que as coisas comecem a se acertar daqui pra frente, que os jogadores também continuem respondendo. A partir de amanhã já pensando no jogo da semana que vem e naturalmente nos preparando aí o máximo possível pra que façamos um grande jogo. Dorival, é inegável que o Douglas, com duas ou três defesas, evitou uma vitória do São Paulo. Você falou sobre evolução, falou sobre o time ter se comportado bem, mas ainda falta aquela vitória que dá o embalo ao time necessário e a distância necessária pra você buscar tranquilidade. Você pode até, dependendo do resultado da Chape, terminar na zona de rebaixamento. Por que que ela ainda não conseguiu ver essa sequência de vitórias? E mais, queria que você falasse sobre a volta do Sidão ao gol. Olha, eu acho que estamos vendo aí o crescimento de mais um grande goleiro, né? Esse menino realmente, Douglas, tem muitas qualidades e uma grata surpresa aí da competição. Nós estamos aguardando também por esse embalo, mas eu acho que a equipe já tem feito jogos mais consistentes, oscilado muito menos do que anteriormente acontecia. O Sidão, depois de muito tempo, ele volta, se mostrou aí até um pouquinho acima daquilo que eu imaginava. teve uma saída de bola apenas, isso daí também muito em razão, né, do longo tempo de inatividade. Mas, vamos aguardar pra termos uma análise um pouco mais segura daqui pra frente. O primeiro tempo, você explorou muito o lado esquerdo ali do Havaí com as subidas do Capa e o São Paulo criou as melhores oportunidades pelo lado direito de ataque. Isso foi mais ou menos um estudo em cima de um lateral que apoia bastante? Não, o Capa tem um excelente apoio e foi neutralizado. Eu acho que isso que é um fato importante. O que aconteceu é que nós começamos a triangular muito mais pelos lados do campo. E isso aconteceram em momentos oportunos, jogadas, trabalhadas tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo. Houve o aparecimento do Edmar, um crescimento muito bom do Bufarini nessa partida. Eu já... Nos anima ainda muito mais. Aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos aguardando por uma arrancada. Ela está, às vezes, demorando a acontecer, mas... Eu acho que a equipe tem feito aí por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação aí que todos nós estamos buscando aí com muita intensidade. E você acha que essa arrancada está ligada quanto ao fator emocional, o qual você já disse anteriormente, que parece que está pesando mais do que a própria parte técnica. Quanto você acha que o São Paulo ainda precisa evoluir nessa questão emocional dentro do jogo? É difícil você quantificar. É difícil quantificar. Agora, a gente percebe um time um pouquinho mais solto, com confiança para começar a iniciarmos aí jogadas importantes. Foi assim hoje, em alguns momentos da partida com o Cruzeiro, em outros momentos da partida com o Botafogo. Agora, o que nós estamos aguardando é justamente isso, que essa arrancada se complete com um grande resultado. E quem sabe ele esteja próximo pelo volume de trabalho, pelas condições que a equipe apresenta, pela concentração que eu sinto do grupo, pelo interesse deles em quererem acertar a todo momento, um detalhe ou outro, tanto em treinamento quanto em jogos. Eu acho que isso daí é importante. O que antes era preocupante, agora passa a nos dar uma outra condição, que eu espero que mantenhamos e que continuemos aí com essa melhora, com esse crescimento. Ele é pequeno, mas gradativo, mas ele vem acontecendo. E tudo é questão de tempo aí. Vamos aguardar os próximos jogos e vermos aí o que possa acontecer. Donival, o Hernani, cinco jogos, cinco gols marcados, não importa se de pênalti ou não, ele tem assumido, chamado para si uma responsabilidade. Quer que você falasse o quanto ele pode ser importante nessa arrancada do São Paulo, nessa tentativa de recuperação do São Paulo. E uma segunda coisa, na concentração, normalmente, no momento que o técnico fica mais próximo do atleta, pode ter uma conversa. Você chegou a falar com o Gilberto sobre as declarações do empresário dele? Não, não, eu não entro nesse assunto. Eu acho que isso daí é muito particular, a não ser quando sou questionado, naturalmente, numa condição que aí sim eu não posso fugir, porque eu represento um grupo de trabalho. Mas o Hernani é um jogador diferenciado e fez com que a entrada do Hernani, o São Paulo num todo ganhasse muito. Existia uma confiança muito maior. É um jogador que passa essa condição, que assume as características de comando de uma equipe, que tem esse potencial e que pode desenvolver ainda muito mais pela capacidade que possui, pela condição que tem e, acima de tudo, pela figura humana que ele é. A gente percebeu também, eu percebi pelo menos, nas cobranças de faltas, o São Paulo muito perigoso nas chegadas de cabeça. Você treinou muito isso. A gente pode falar que o São Paulo está começando a ter sua cara, ou que pelo menos o seu treinamento do dia a dia, você já está vendo o resultado esperado em campo? Olha, eu acho que os treinamentos estão sendo intensificados e a gente percebe o interesse do atleta em querer acertar, em querer fazer da maneira correta, da forma como é pedida. Eu acho que esse é um ponto. A confirmação de tudo isso só se dará quando os resultados acontecerem. Por isso que a gente tem que andar com calma, passo a passo, rodada a rodada, ponto a ponto. Mas talvez essa pequena demonstração já seja algo importante de ser pontuado e que eu espero que continue melhorando ainda mais. Você tinha visto um vento desse aí, Darivaldo? Eu moro aqui, então, isso daí é costumeiro. E joguei aqui um ano e meio, então também usei bastante isso daí a nosso favor. Tem surto, né? Exatamente. Mas também usei, inclusive, em 1985 eu acabei fazendo um gol da lateral do campo, aqui numa falta que ninguém tocou na bola e o vento carregou a bola pra dentro do gol. Mas o cara decorou ali do meio do tempo, você chegou a pedir pra ele se vencer, se ficar a favor do vento, porque não dava pra saber se o vento ia continuar? É, porque geralmente o vento muda. E ali quem ganhou acabou jogando a favor, que foi a equipe do Havaí. Mesmo assim, acho que o São Paulo fez uma grande partida com tudo isso, contra, inclusive, com o próprio tiro de meta que batíamos, a bola caía, já caía dentro do nosso campo, é interessante isso, mas isso aí faz com que a equipe que esteja a favor consiga uma aproximação muito maior do gol adversário. E, queira ou não, tem uma interferência direta. No segundo tempo, demos azar ao vento, o vento diminui, acho que alguém fechou algum vidro. Valeu, Darivaldo. Aqui falou Darival Júlio no Ilha, Darivaldo, com outros jogadores de São Paulo. Vamos lá. Aqui também ok, pode começar. Não, Hernandes, vamos lá. O São Paulo criou hoje, de fato. O goleiro Douglas fez excelentes defesas, mas também houve um momento ali no jogo em que o Havaí teve mais proximidade e foi, inclusive, o momento do gol. Essa oscilação durante o jogo, que eu imagino que você chegou há pouco tempo, o quanto você sente que isso é algo que ainda precisa ser trabalhado, porque pode complicar, porque nem sempre o empate vai vir? Na verdade, no jogo, no nível que nós estamos jogando, na Série A do Brasileirão, dificilmente vai ter um jogo que você não vai ter um momento que você vai sofrer uma pressão do adversário. Isso faz parte do jogo, e nesse momento nós temos que saber sofrer. Isso faz parte. E nesse jogo foi, como eu falei na saída do jogo, eu vi uma equipe mais sólida, foi uma oscilação muito pouca ali do Havaí, foi, mas foi... Sabe onde ela veio? Porque o vento nos traiu hoje. A gente jogou o primeiro tempo inteiro contra o vento, depois, no segundo tempo, o vento deu uma parada, e isso fez com que o Havaí conseguisse ter um pouco mais de domínio ali naquela fase do jogo, onde fez o pênalti, depois quase fez o segundo gol. Mas, no geral, acredito que a gente fez uma partida muito sólida, jogou bem e defendeu bem. Hernandes, cinco gols em cinco partidas, acho que deve estar bem acima do que você imaginava em relação a gols, não sei. E queria que você falasse também se a sua entrada no time aumentou o patamar do São Paulo num conjunto geral. Você, com o Hernandes no time, São Paulo é um patamar acima do que era antes da sua chegada. Eu acredito que... Claro, os gols eu tenho dado um pouco de sorte, que tem... Aconteceu muito pênalti, né? Então, tenho aproveitado os pênaltis, as conversas de pênalti. E aí, leva muita média de gols. Mas, o mais importante disso é que a gente tem que continuar nesse caminho. Eu acho que o jogo de hoje foi um jogo interessante pra nós. Temos que pegar essa concentração que tivemos hoje, essa solidez defensiva, e aplicar nos próximos jogos. E daí, quanto à minha chegada, eu acho que... Não só a minha chegada, né? Porque, assim, é um conjunto, né? Então, o Dorival, ele tem acertado o time. Porque, como eu volto a ressaltar, foram muitos jogadores novos que chegaram. Então, requer um tempo pra entender aquilo que o treinador quer, pra entender a realidade do São Paulo e pra entender o nosso momento. Então, requer um tempo. E acredito que a equipe tá sendo madura o suficiente. Hoje, eu tava muito preocupado pra ver como seria a nossa reação. Então, como eu tinha falado já, depois de jogo contra o Botafogo, parecia que ia ser uma retomada, a gente caiu duas vezes. Agora, depois do Cruzeiro, já foi diferente. Segundo turno, dois jogos, quatro pontos. Temos que mentalizar isso e acreditar que estamos no caminho certo. Claro que o Dorival falou que, pela situação do jogo, o ponto acaba sendo muito comemorado. Mas, esse ponto do São Paulo, até pela sequência que o São Paulo tem pela frente, que é muito dura, vocês acham que foi tão bom quanto vocês esperavam? São Paulo, claro, esperava a vitória. Mas, de repente, esse ponto ficou um pouco aquém do que vocês imaginavam? Claro, a gente queria a vitória. Tanto é que a gente propôs o jogo desde o primeiro tempo, buscando gol, criando, dominando, fazendo um jogo ofensivo e a gente buscou, criou algumas chances de pressuposto para vencer o jogo. Mas, o futebol, como eu falei, é um nível altíssimo e a gente até arriscou de perder o jogo. Se o Havaí faz o segundo gol, talvez seria bem complicado com todas as adversidades que a gente enfrentou hoje. Então, como eu falei, nós temos que fazer uma análise geral e perceber que quatro pontos em dois jogos e não tem mamata, não é, meu irmão? Agora, Palmeiras é clássico, é sempre jogo duro. Então, não tem mamata. É se preparar, concentração total e vamos fazer mais um bom jogo no próximo final de semana. Obrigado.